Quando as pétalas da rosa Pra tocá-la tem que ser com amor No seu corpo ela pode ter espinho Mas o seu perfume exala o amor Tem que saber tratá-la com carinho O seu perfume é o seu furor Por causa da beleza já sofreu Mas quem observou não entendeu Que o seu amor quem deu foi Deus E por ela muitos já sofreu Não julgue uma rosa pelo espinho Se você não sabe o que é o amor Se para abraçá-la com carinho Quem se feriu foi o Senhor Julgado pelo sangue das guerras O seu perfume doce se transformou Lírio você é dos vales Por causa da beleza já sofreu Mas quem observou não entendeu Que o seu amor quem deu foi Deus E por ela muitos já sofreu Não julgue uma rosa pelo espinho Se você não sabe o que é o amor Se para abraçá-la com carinho Quem se feriu foi o Senhor Julgado pelo sangue das guerras O seu perfume doce se transformou O Lírio você é dos vales O rosa você é do de Saró O meu perfume docebes O Lírio você é do de Saró O Neuro o Infogo Abertura